Pode ficar tranquilo, porque esses fantasmas aqui não assustam ninguém. Você não tem medo de fantasmas? E só o que eles querem no momento é um novo lugar pra morar. Tudo que nós precisamos agora é de um lar. Mas tem sempre um espírito de porco pra dificultar as coisas. Fantasmas não se escondem para sempre. Mas cedo ou mais tarde vão sair. E quando saírem, eu estaria esperando. Uma família de fantasmas. Amanhã, na Sessão da Tarde. Amanhã, na Sessão.